Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de junho. Seja bem-vindo à primeira edição do Bando Cidade. Em instantes você fica sabendo da confirmação do primeiro caso de morte por febre amarela em Taubaté. E a Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta para a população se vacinar contra a doença antes das viagens de férias. Em Jacareí, a polícia identifica cinco acusados de matar um homem a pedradas. O caso foi no último domingo. Tem ainda os detalhes da exposição que homenageia as mulheres e isso, elas também participaram da Revolução de 1932. É o Bando Cidade que começa agora, seja bem-vindo. E olha, uma quadrilha foi presa por transportar quase 50 quilos de maconha. Foi em Guaratinguetá nesta madrugada. Motivada por uma denúncia anônima, a polícia militar deu início a uma perseguição. Dois suspeitos em um veículo tentaram fugir, mas bateram em um canteiro na região de Roseira Velha. E depois foram detidos com 77 tijolos de maconha, como a gente pode ver aí. Um deles precisou ser internado sob escolta policial por lesões causadas no acidente. Outras duas pessoas que seriam responsáveis em dar o alerta sobre o policiamento foram presas num outro carro. O grupo que já era conhecido em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, foi detido em flagrante por tráfico de drogas e formação de quadrilha. E olha, duas mulheres de 28 e 22 anos foram presas. E um adolescente de 16, apreendido pela morte de um homem de 46 anos, que foi assassinado a pedradas e golpes de machado. Foi na noite do último domingo em Jacareí. Outros dois suspeitos estão foragidos. Segundo a Polícia Civil, eles são familiares da ex-companheira da vítima. E o crime teria sido motivado por uma discussão. A polícia informou ainda que não era a primeira briga entre eles. Mais violência, hein? Uma família foi feita refém por assaltantes dentro da própria casa no bairro da Estiva. Foi ontem em Taubaté. Dois homens armados renderam uma das moradoras no momento em que ela chegava, por volta de 11 da noite. Eles invadiram a residência e prenderam toda a família em um cômodo. Um vizinho percebeu a ação e acionou a Polícia Militar. Um dos suspeitos foi detido com o carro das vítimas no momento da fuga. O outro fugiu a pé. Os pertences foram todos recuperados. E a Avenida Charles Schneider, em Taubaté, teve parte do fluxo de veículos interditado para obras de recapiamento nesta terça-feira. Não está fácil passar ali, não. À medida que vale até às seis da tarde, atinge os motoristas que seguem no sentido do distrito de Quiririm. Amanhã, o bloqueio será no sentido centro. Também a partir das sete da manhã até às seis da tarde. A Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa também vai funcionar com tráfego em meia pista amanhã para quem segue na direção da Avenida Brigadeiro Faria Lima. A Sabesp realiza obras emergenciais na via. E olha, nada de chuva nesta terça-feira. O sol garante o aumento das temperaturas agora até às vezes. Vamos à previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, poucas nuvens e máxima de 19 graus em Santo Antônio do Pinhal. No vale, o sol forte faz os termômetros chegarem agora à tarde aos 24 graus em Jacareí, Taubaté e Areias. No litoral, o número de nuvens é maior, mas o sol desponta. Máxima de 24 graus em Caraguatatuba. Caçapava, que amanheceu com 13, terá até 24 agora à tarde. A semana segue sem chuva, mas as madrugadas ficam cada vez mais geladas. São Sebastião com sol entre nuvens e até 24 graus. Amanhã também haverá predomínio de sol, máxima de 25 graus. Primeira parada no Bande Cidade. Já, já, não saia daí. Vamos falar mais sobre a morte confirmada por febre amarela em Taubaté. Os detalhes depois do intervalo agora faltam alguns segundos para a 1 da tarde. A gente volta já.